Finalizamos aqui a instalação de Friuza, povoada aqui de Caixinha do Moura, de Jacobina, Bahia, direção de Jesus Fomado. Estamos financiados pelo Banco do Nordeste da gente de Jacobina, queria agradecer aí a Diogo, a Saulo, a Davi. E agora é só trabalhar né Alex? Isso mesmo. Prazeres parênteses, né? Vale ressaltar que aqui não tem rede elétrica né Alex? Isso mesmo. Aumenta energia solar agora. Ele está distante da rede elétrica e a cliente afetou por energia solar. E o melhor de tudo, é um sistema financiado pelo Banco do Nordeste com três anos de carência. Essa aí é só energia solar. Aqui em Caixinha do Moura, Jacobina, Bahia. Tchau. 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 Tchau.